e chegou ao litoral o cartão pop um cartão de descontos em consultas e exames mais de vinte especialidades médicas a sua disposição faça hoje mesmo o seu cartão pop ONUATS nove nove cinco nove meia noventa e sete dez. Boa tarde vamos dizer assim porque é neste horário que estamos gravando aqui com o secretário Luciano Saltial. Nós estamos aqui fazendo esta visita ao secretário aqui na Secretaria de Saúde de Tramandaí pela primeira vez nós encontramos o secretário aqui no seu posto das outras vezes nós encontrávamos o secretário nas inaugurações do gabinete do prefeito lá na rádio naquele tempo ou aonde fosse sempre ligado à saúde e ações ligadas à saúde. Mas vamos fazer uma visita para o secretário Saltial hoje porque fazem poucos dias que houve uma contestação pública sobre a qualidade do trabalho sobre o desempenho sobre o empenho e sobre tudo que a Secretaria de Saúde de Tramandaí vem feito e tem feito vem fazendo. E aí nós do tendência depois de analisarmos a situação viemos aqui perguntar ao secretário e perguntar diretamente a ele secretário tudo aquilo que andam dizendo e que lhe disseram até onde aquilo tem veracidade até onde aquilo tem amparo pelo menos na crítica construtiva. Tudo bom Cláudio prazer muito grande recebê-los aqui e né e mudando aquela 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 introdução que diz muito um prazer grande estar aqui na no no teu no teu programa e não é um prazer muito grande receber a equipe do tendência aqui na no gabinete da da secretaria municipal de saúde e fazendo já novamente o esclarecimento à comunidade de Tramandaí porque a gente que é gestor público a gente que faz da da gestão pública quase uma dedicação a quase que um sacerdócio é uma questão que a gente se dedica a vida inteira à gestão pública a gestão de saúde pública e eu estou em gestão de saúde pública desde 92 em administração pública desde 89 faço por acreditar que a política bem feita que a política não só a política partidária mas as políticas públicas bem feitas podem realmente mudar positivamente a vida da comunidade que nos escolheu que nos delegou no caso dos secretários né a partir da da delegação que é feita o prefeito galto e o flavinho o prefeito também está imbuído do poder de delegar a dentro da da das áreas de atuação aos seus assessores aos secretários assessores que desempenham essa essa função então assim a gente a quando iniciou aqui em outubro de dois mil e dezessete nós iniciamos com o intuito de fazer uma saúde realmente mais a resolutiva mais eficiente mais mais eficaz mais dinâmica muito mais humanizada muito mais acolhedora e dentro de todas as situações que nos deparamos nos deparamos com a necessidade de fazer uma releitura da política de saúde mental a implantada em tramandaí e a gente está trabalhando nesse sentido no sentido inclusive de dissociar a o só ao papel exclusivo do CAPS como instituição ao papel da saúde mental como um todo tanto é que estruturalmente criamos a coordenação de saúde mental que também coordena o CAPS criamos a coordenação de regulação dos casos de saúde mental que é uma questão bem específica e estamos trabalhando na implantação de um ambulatório de saúde mental que vai trabalhar com outra lógica não só em relação ao CAPS dentro de toda essa situação nos deparamos com a necessidade de dar uma atenção complementar ao ao paciente com diagnóstico de transtorno do espectro autista tá os pacientes os autistas eles necessitam de um de um cuidado especial nós tínhamos a possibilidade de fazer o contrato via a registro de via credenciamento melhor dizendo de serviços através do consórcio da linorte e lançamos mão dessa prerrogativa para financiar ações complementares que pudessem trabalhar na 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 tentativa de melhorar a vida desses pacientes já com diagnosticado e na tentativa de melhorar a a possibilidade de diagnóstico daqueles pacientes que ainda não tivessem diagnóstico e trabalhamos nisso de forma incessante de forma dedicada desde março de 2018 então assim até então a essa proposta foi construída através a inclusive das propostas vindas da associação dos pais de autistas aqui detramando aí a aline tem feito um trabalho muito importante nesse sentido trazendo para nós as expectativas da 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 dessa parcela da comunidade que que precisa realmente do atendimento diversão mesmo que o atendimento complementar seja o de obrigação do estado a gente a gente a gente abraçou e seguiu até agosto de 2019 dando esse atendimento em agosto de 19 como nós tivemos um retrocesso no ponto de vista financeiro em relação às transferências constitucionais principalmente do fundo de participação dos municípios o fpm para ter uma uma ideia nossa previsão para 10 de setembro de recebimento de 2 milhões se confirmou em 750 mil reais então houve uma redução abrupta dos recursos a vindo para o município que nos fez a ter que parar dar uma reanalisada no em todo o nosso custo que não é da atenção básica aqueles cursos complementares e realmente a verificar dentro dessa situação qual seria a a possibilidade de de reajuste a inclusive dos contratos diante disso nós garantimos já de imediato a manutenção do que preconizava o que preconiza a a a norma técnica do ministério da saúde para pacientes com transtorno do espectro autista que é fono audiólogo e terapeuta ocupacional isso de imediato nós já garantimos não houve essa interrupção e a partir daí a em conversas novamente com a com a associação dos pais e aí posteriormente a com um grupo de pais que não se sentia a representado por essa associação e não tem a que ter uma associação para ser representado o paciente tem sua necessidade individual a nós a a avançamos né no sentido de a retomar o atendimento a pleno em psicologia inclusive em fonoaudiologia que não é uma área ligada a saúde é uma ligada a educação mas como existe uma limitação ainda no cap que é da educação para absorver essa demanda para que não houvesse essa solução de continuar de muito por um tempo muito grande nós retomamos a essas autorizações naquela segunda-feira segunda-feira do dia acho que foi 4 de outubro começo do mês do mês agora tá o que nos surpreendeu que nós nós tínhamos acertado que iríamos retomar as autorizações contudo para que nós pudéssemos organizar uma política de assistência a inclusive muito mais integrada com a necessidade deste público específico nós a a solicitamos é orientamos que os pacientes os familiares quando viessem fazer se dirigissem primeiro ao capis tá que fizesse um cadastro não era nenhuma reavaliação é um cadastro para dizer o paciente x precisa de tais e tais especialidades outros mais outros menos para que nós tivéssemos esse esse raio x da necessidade nessa área fomos surpreendidos com essa resistência inicial se a não não tá então a naquele momento nós solicitamos a coordenadora de saúde mental que se dirigisse até a prefeitura para que fizesse esse esse cadastro aqui para que os pacientes não precisassem na realidade nem os pacientes os pais pacientes não necessitassem dessa dessa deslocamento do da secretaria até o capis e nos surpreende que mesmo assim ou houve aquela manifestação do inicial nós retomamos a a o diálogo a colocamos essa essa alternativa de cadastro desses pacientes aqui na prefeitura e ainda assim esse assunto ainda frutificou e ainda rende ainda rende né então são são situações que nos deixam não não nós não nós estamos aqui para ficar contentes ou descontentes nós estamos aqui para fazer o nosso papel sabe mas nos surpreende porque no momento que a gente constrói no momento que a gente tenta evoluir dentro de uma área e às vezes a questão assim ó é de sintonia fina de ajuste entre as partes eu acho que o diálogo e a franqueza e a e o bom diálogo bom desenvolvimento de uma relação a respeitosa é interessante para ambas as partes assim a secretaria municipal de saúde está aqui dedicada a fazer com todo o seu quadro de funcionários com todo o seu quadro técnico com toda a o seu quadro administrativo com o respaldo da da do prefeito Luiz Carlos Galto com o respaldo do nosso vice Flávio em curso nós estamos aqui imbuídos de fazer mais e melhor pela comunidade e nessa área também então assim ó houve na realidade uma desproporcionalidade inclusive na forma de reivindicação de uma situação que já estava vencido nós nós não abrimos mão de ter realmente um cadastro de que nós possibilitasse trabalhar no futuro com essa com essas especialidades daqui a pouco até ampliar esse esse leque de atendimentos então faz parte da gestão saber o que que está autorizando faz parte da gestão ter o controle do que que se autoriza não é uma simples rúbrica e vá lá fazer o que Deus quiser exatamente inclusive assim nós tivemos que focar exatamente no paciente os pais entenderam que que os familiares que estavam assistidos até então por essa 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 parceria com as clínicas locais foram redirecionados esse sim para dois grupos de apoio junto ao CAPS com apoio de psicólogos especializados nessa área de atendimento ao paciente com autismo que vão trabalhar não o paciente mas a família do paciente os pais do paciente para fazer nós ampliamos no meio dessa crise nós buscamos inclusive ampliar a atuação do próprio CAPS para que fizesse a frente a essa necessidade premente da comunidade então se é muito importante que essa matéria seja a a abordada da maneira como tu estás abordando de maneira bem lucidativa porque muitas vezes não é dado voz a um a um a uma das faces do fato né então assim daqui a pouco é muito mais a sensacionalista é muito mais a impactante tu colocar a um 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 vídeo a que realmente impacta um vídeo com 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 daqui a pouco um tom elevado na no diálogo acalorado acalorado do que de realmente de repente tu colocar as razões ponto a ponto de como se construiu isso claro que ninguém a quer interromper um tratamento até porque foi um tratamento que nós propusemos corria esse risco não não correr o risco quando há finitude de recursos sempre corre né Cláudio ninguém pode ninguém pode dizer assim olha tá garantido nós nós perdemos um milhão e seiscentos mil reais que tivemos que a transferir ao hospital detramando aí que não é uma questão de dizer assim ó hospital não merece merece o hospital merece muito mais que isso não é atribuição da prefeitura seria o governo do estado não é atribuição do município financiar a atenção hospitalar e nós fomos assim emparedados e tu sabe como é que foi esse processo emparedados por pelas forças políticas de oposição né a receber esse recurso do governo do estado de de situações que já estavam sendo já tinham sido cumpridos pelo município a serviços que já tinham sido realizados a atenção que já tinha sido realizada ao longo de cinco seis anos 14 15 16 17 18 receber um milhão e seiscentos e devolver ao hospital que é do estado então o estado tirou de um bolso e botou no outro passou pelo município quitou a nossa dívida e nós devolvemos então se um milhão e seiscentos faz muita falta no custeio de ações para ter uma ideia nosso nosso custo operacional com com exames de média complexidade que são obrigação do estado para ter uma ideia uma ressonar as ressonâncias magnéticas que todo mundo corre atrás e é um exame de imagem nós temos pelo SUS cinco exames por mês para tramandai com 52 mil habitantes cinco nós autorizamos mais de 90 tá paga paga pelo município então situações como essa a todo o atendimento a dos pacientes a nessa compra de forma complementar a atenção a da saúde mental em todas as áreas não em relação em relação ao transtorno do espectro autista mas tudo isso é pago pelo município então esse humilha para ter uma ideia essa gama toda nos dá em torno de 200 200 mil 250 mil por mês de custeio então assim se eu pegar um milhão e seiscentos e dividir já a gente já consegue alguns meses para frente para frente ou diluir de repente esse comprometimento do município com o financiamento da média complexidade que é obrigação do estado né então é muito bom às vezes as pessoas a dar crédito por uma bandeira ou outra a a uma classe política né ou uma facção política uma 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 um segmento ou outro segmento político mas é bom a fazer uma análise pregressa do que que essa 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 gremiação política fez a num passado bem recente para desfinanciar o sistema de saúde tinha e tinha atendimento a autista e família até aí até então pelo município não né até então nesses moldes não não até a março de 2018 não inclusive não tinha nem contrato para essa para essa não tinha nem contrato nem nada que formalizasse nesse sentido secretário soltel além além do 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 senhor ter que ver desaparecer sumido seu cofre um milhão e seiscentos mil para pagar conta do estado não é além de tudo isso mesmo assim no meio desse temporal vocês conseguem administrar e abrir um posto já de saúde novo lá que estava parado abandonado deixado lá e tem outro agora para entrar em serviço não na realidade nós nós abrimos a zona sul que estava parada agora nós nós abrimos a são francisco 2 agora estamos a o posto do do agual está praticamente pronto só depende agora do arruamento para dar para ter acesso àquela unidade e vamos partir para a conclusão do mario tota que realmente está muito depreciado e houve ali uma até depredação invasão mas realmente vamos retomar para garantir a comunidade mais esse equipamento né mais essa estrutura mais essa essa unidade de assistência saúde promoção de saúde qualidade de vida na nossa população sai do dinheiro do do cofre do município venha de onde vier sai daqui é a contrapartida sempre é é do município secretário para a gente finalizar então é o que nós lá no tendência na redação ficamos pensando desde o dia que estes vídeos circulavam que essas reclamações circulavam e que os colegas davam né publicização davam davam né é conhecimento público a esses acontecimentos e a gente esperou realmente mais de uma semana se passou para que a gente tivesse aqui lhe perguntar e aí então para finalizar eu quero perguntar para o senhor então porque é isso que a pergunta é na rua não é tão tramando aí tem sim um acompanhamento efetivo principalmente a as pessoas autistas seus familiares e todos esses estão amparados aquela o tom do desamparo não tem não ou não funciona ou não está acontecendo retrocedeu não é verdade não aquela questão de dizer se ao senhor não cumpriu com a sua palavra o senhor não o senhor retrocedeu não não retrocedemos uma vírgula o que foi acordado foi acertado aqui tanto com associação quanto com a representação individual né de um grupo de de pais também que reivindicavam as situações semelhantes inclusive nós garantimos a continuidade desse atendimento nós ampliamos inclusive com esse esse grupo de apoio inclusive para troca de experiências para troca de saberes entre os pais com acompanhamento de um psicólogo e e nós a não retrocedemos melhor dizendo nós inclusive nós ampliamos com o momento que a gente consegue ampliar a a questão gerencial a gente também amplia e eu gostaria de agradecer novamente e claudinho pela oportunidade tarde se nos dirigindo aí a nossa comunidade de tramandaí a comunidade do litoral norte como um todo né e dizer que a gente continua a buscando sim um atendimento muito mais eficiente mais mais eficaz muito mais resolutivo mais acolhedor né mais humanizado de nada adianta as estruturas físicas se nós não tivermos uma equipe imbuída do espírito de fazer mais melhor pela vida das pessoas e nós acordamos todos os dias com esse espírito há 30 anos né não é não é depois de outubro de 17 que viemos para cá começou no governo galto não eu até faço até faço muita eu eu tenho é um motivo de lisonja muito grande ter sido convidado e por isso né no governo galto mas é uma questão de família né meu avô foi prefeito de santão também buscando fazer mais melhor para sua comunidade meu pai foi suplêndido vereador nesse mesmo sentido foi uma liderança importante apesar de ter vivido somente 42 anos deixou sua marca e sua história a ponto de na comunidade onde eu fui criado ter a praça da matriz o nome dele na praça da matriz então é o seguinte é uma história que a gente tem a zelar de de busca de de atenção a comunidade que confia na gente então nós não estamos aqui para nos vou completar nós não estamos aqui por uma questão de de vaidade pessoal de de engrandecimento pessoal nós estamos aqui tentando fazer mais melhor pela vida das pessoas porque esse é o sentido da política ampla política feita de maneira maiúscula de maneira grande de maneira realmente inclusiva e bem capitalizada nós não podemos pensar no sistema que tem no serviço público alguém que se serve da comunidade nós temos que trabalhar com um sistema que tenha no serviço público uma equipe que sirva a comunidade e por isso que o nosso gabinete está sempre de portas abertas e por isso que nós estamos sempre abertos ao diálogo em qualquer situação em qualquer situação mesmo as situações adversas nós temos que estar lá de peito aberto explicando toda essa situação para nossas com a nossa comunidade para as comunidades que confiam na gente porque realmente esse é o nosso papel tentar melhorar a qualidade de vida da nossa comunidade secretário de saúde de tramandaí luciano saltiel para a gente encerrar essas questões que andavam aí a solta o tendência preferiu chegar aqui por último porque dizem desde que éramos crianças quem ouve por último ouve melhor e na escola nos diziam né quem ri por último que melhor quando o colega caiu no futebol né que era melhor de bola do que a gente mas é isso então e assim nós nos despedimos do secretário luciano saltiel nesta tarde hoje aqui no tendência entrevista muito obrigado pela acolhida e pelo carim da nos ter recebido tão bem aqui eu que agradeço claudinho obrigado a ti a tua equipe né que sempre muito prontamente a se colocou à disposição para que a gente pudesse realmente trazer luz a alguns fatos que precisavam desse esclarecimento até o próximo tendência entrevista aqui no tendência um abraço